Salve, salve, baseada! Seja muito bem-vindo a este canal, salve do Raul. Bora levar o bichão hoje pra pôr no computador? Dia de manutenção, vamos levar ele pra trocar o óleo, mexer essas coisas e dar um confere geral nesse caminho. Vem com nós em mais um vídeo aí. Hoje a gente vai estar levando na autorizada Mercedes-Benz ali pra gente fazer esse check-up nele que já tava precisando e eu queria fazer. Então vem com nós. Estamos indo ali pra concessionária ali, aqui de Paranavaí. Eu conheci essa concessionária, cara, desde que eu sou criancinha. Ela é muito antiga aqui na região. Hoje ela é em Engá Veículos. Não sei se ela era em Engá antes, não me recordo agora, mas é o grupo Engá Veículos hoje que administra ali. Quando meu pai tinha um amarelão, o nosso 1113, isso anos 2000 por aí, que eu comecei a me lembrar que eu era gente, a gente já comprava peças, as coisas aqui pra eles, eles são muito antigos. Inclusive tem um posto que fica na frente da concessionária ali que se chama Posto da Mercedes por conta da concessionária Mercedes. Olha só pra você ver. Não sei nem quantos anos tem. Eu vou chegar ali e vou pedir autorização pra eles se eu posso filmar, né? Não é todas as empresas que deixam, tá, galera? A gente faz essas filmagens dentro e tudo mais. Mas eu vou pedir pra eles ali, eles autorizando, a gente vai filmar ali. A troca de óleo, colocando o computador nele ali. Na verdade eu tô levando ele até ali hoje porque... Pra pôr o computador nele especificamente, né? A gente já é cliente ali. Eu sempre compro óleo de motor e filtro essas coisas com eles. Porque... É o preço bom que tem ali. Mas eu não costumo levar pra trocar lá. Vocês sabem, eu sempre troco em casa, sempre faço essas coisas em casa. Mas hoje, por conta do computador, tô precisando dar um check-up nesse caminhão, né? Desde que eu comprei ele, a gente nunca levou ele pra dar uma conferida assim. Mostrando a estrada pra vocês aí. Então eu vou levar ali hoje pra eles. Normalmente eu compro óleo ali e troco em casa, né? O pessoal tem muito medo de concessionária, essas coisas, cara. Eu acho que devem... Até nesse vídeo aqui vão até estranhar isso. Mas eu costumo perguntar preço em tudo, cara. E sempre que eu perguntei pra eles aqui, eles sempre tiveram preço bom. Sempre competitivo com todo mundo aí. Então... Criou-se assim um medo em volta de concessionária, sabe? Em relação que eles são muito careira e tudo mais. Mas pelo menos a minha aqui, né? Falando por eu aqui. Não sei como é que é o restante do Brasil. Eles têm preço bem bom nessas coisas, viu, galera? Vale a pena você orçar aí na tua região. Não fica com muita conversa do povo aí não. Porque às vezes você tá aqui, ó. Por exemplo, eles usam só coisa boa, né? Filtro. Só de óleo de marca boa. E aí você compra em outros lugares mais barato, mas ele marca mais inferior, né? Será que o Jhon ainda trabalha aqui? Eu tinha um amigo que trabalhava aqui. Vamos ver se a gente tem que falar com o guarda aqui como é que funciona a parada aqui. Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Meu Deus do céu. Ah, ele tá vindo aqui. Ah, falei pra você? Deixei ele limpinho pra nós não passar vergonha, né? Ó, o Jhon trabalha ali ainda. Vou filmar aquela criatura ali. Quando eu comecei o canal, ele me ajudou bastante também com esse negócio de edição. Aí, ó. Eu sempre dizia assim pra ele que um dia ia ter um caminhão. Eu acho que ele ainda não viu esse caminhão aqui de perto. Eita, o cara pregou um treco aqui na porta aqui, ó. Agora que eu reparei. Tá igualzinho a concessionária lá de casa, né? Bota os negocinho aqui, ó. Igualzinho lá em casa. Sujeira da bexiga lá em casa. Olha aí, galera. Eu tava mexendo aqui já. Eu tava conversando e esqueci de mostrar, ó. Aqui. Olha que oficina limpa, menino. Ó, lembra que eu falo pra vocês que a gente sempre amarra a cabine, ó? Até na concessionária eles amarram. É uma questão de segurança, né? Ó, o rapaz já tá mexendo aí, tirando alguns filtros aí, ó. Filtro de óleo de motor. Olha, ó. Vai trocar os filtros de diesel também. Óleo, tudo certinho, tudo filé. Ó. Ó lá, vamos filmar o cara mexendo aqui, ó. Já tem prática já, né? Legal, né? Quero ver num T. Aí, ó. Como é que é teu nome? Fabrício. Fabrício. E casou quatro vezes, rapaziada. Diz que é a coisa melhor do mundo, hein? Infeto de casamento. Também gosto, hein? Tô lá, cerveja, as costas de novo é bom demais. Ó, esqueça a chave, ó. Olha que, ó que da hora. Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês aí. Outras eu não vou poder mostrar, tá? Eita, tá a antena do caminhão aqui, ó. Olha que perigo essa antena. Porque faz parte de... Dos segredos industriais deles, né? Os programas de computador, essas coisas ali. O pessoal pediu pra mim, não... Não me autorizou a filmar. Só pra vocês verem aí, ó. Ó, aquela criatura ali que trabalhou comigo, ó. Vamos ver se ele tá... Oi, João. Dá um salve aí, ó. Falei que você trabalhava comigo. Falei, era um prazer trabalhar comigo, né? Não, não. Isso é meu saco 24 horas. Ó, quem acompanhou o canal desde o comecinho vai lembrar do nome dele. João Vilela. VSTR. Tinha uma bicicleta, agora tem um golzinho, ó. Você vê, é evolução, bicho. Você vira amigo do house, você só cresce nessa vida, só. Olha aí a bolsa da suspensão ali, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. E é a parte que eu não puder mostrar, depois eu corto. Em vídeo. Beleza? Aquilo que eu tava falando pra vocês, ó. Ó o tanto de caminhão aí, ó. Ficou, mano. E eu achei... Eu ia marcar isso aqui ontem, né? Pra trocar o óleo. Mas daí ontem não tinha vaga. Eu marquei pra hoje, porque amanhã eu carrego ele de novo. Lotado, lotado, velho. Ó, isso aqui é uma rampa dessa lá em casa, já pensou? Vai construir um caminhão em frente de casa. Eu preciso trocar essa boca desse meu tanque. Ela tá vazando, olha o diesel. Depois eu vou ver se tem algum caminhão novo ali. Ó o mercedinho ali, ó. Ei, bicho. Isso aí é uma coisa de Deus. Tá um barulho dessa coisa, é bonito. E daí eu filmo algum novo ali pra analisar como é que tá. O bichão. Tá bonito aí pra você filmar ou é isso? Não, é melhor não, né? Não estraga meu vídeo. Eu fui tomar um café ali, enquanto esses caras já trocou o óleo já. Aí ó, filtro no lugar. Eu ia filmar o jeito que fez sangra o caminhão, pô. E me esqueci. Fui lá tomar café e esqueci da vida. Esse aqui não precisa ser uma graça bomba. É só na bombinha ali, né? Aí eu ia mostrar o jeito que os caras fazem na concessionária. Fui tomar café e esqueci da vida. Esse aí tá pronto a parte de óleo. Não, tá de boa. Não vou mostrar o que fazer o cara trabalhar de novo, não, pô? Não, tá aí pra isso. Tá no jeito. Aí, gurizada, ó. Chegou um fã aqui, ó. Fala teu nome aí. Manda um abraço. Meu nome é Elsa. Manda um abraço pra quem? Pra seus amigos? Teu pai, tua mãe? Tô mandando um abraço pro Bruno, o homem que não pode vir. Aí, ó. Ô, Bruno, vacilou, hein, bicho. Lembra pra ter vindo aqui, ó. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Ó, vou mostrar pra vocês o negócio que a gente vai fazer aqui também. Aproveitando pra pôr no pacote aqui. Uma higienização de cabine nele. Negócio interessante aqui, ó. A gente vai trocar esse filtro. Tá, ó. Pra ver que ele já tá bem sujinho aí. Esse cara aí que vai fazer, gurizada. Se ficar coisa errada, culpa é dele, hein. Ó, vai colocar um filtro novo. Aqui vem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Negócio aqui pra gente limpar, ó. Isso aqui, ó. Um negócio chamado granada. Esse rapaz tava me explicando. Inclusive, parece ele também. Manda um abraço aí, ó. É, pessoal, galera. Estamos aqui na Engaveir com os Paranavaí. Isso aí é o manda-chuva aqui. Manda-chuva dos seminovos aqui, viu, rapaziada. Olha, ele tava me explicando. Explica aí, você que entende melhor que eu. Essa aqui é a granada, né? Tem que ter mais um bagulho aqui, ó. O filtro do ar condicionado. E o lenço umedecido. A gente tá... Fazer a higienização da cabine. Na cabine ali já tá instalada a máquina de higienização, que é de ozônio. Onde ela transforma o oxigênio todo dentro da cabine em ozônio. Matando todas as bactérias e vírus dentro da cabine. Né? E com isso também vamos trocar o filtro do ar condicionado. Como vocês podem ver aqui. Também surgiu. Também surgiu. Muito sujo. Isso também interfere na saúde do motorista. Amém. Isso é muito importante. Né? Então vamos trocar o filtro do ar condicionado. Vamos estar fazendo a higienização da cabine. Matando todas as bactérias e vírus ali com a máquina de ozônio. E depois vamos estar colocando a granada pra fazer toda a limpeza interna do ar condicionado. Pessoal, chega aqui. Muito barato. Muito importante. A saúde de vocês, motorista. Ainda mais agora, em época de coronavírus aí. Vem conhecer. Vem conhecer o engaveico. Estamos aqui à disposição. Mostrou esse aqui também pra mim, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui pra mostrar. Aqui vem vários negocinhos aí, ó. O kit revisão. Temos aqui o silicone. Silicone pra painel. Pra painel. A graxa líquida. Pra passar nas portas. Pra portas, fechaduras. Temos o desengripante. E não tão... Podemos esquecer também o limpa-parabrisa. O detergente que vai ali junto com a água pra ajudar na... Auxiliar na limpeza do parabrisa de vocês. Ó, esse detergente ele vai aqui, tá? Já me perguntaram um milhão de vezes aqui no canal. Pra que serve esse negocinho aqui, ó. Isso aqui é onde coloca a água do parabrisa do atego. Entendeu? Ela entra aqui e tem um bujãozinho aqui debaixo. Esse detergente que ele falou ali é pra ajudar a limpar o parabrisa. Isso aí. Dá uma aflição um segundo que vai estar gravado, não dá não? Dá. É que eu já acostumei já, mano. Não, é não, é. Não, aqui no canal não é de nem, aqui no templo é ou não. Então nós vamos estar ligando... Ó, deixa eu mostrar aqui dentro também. Eu falei pra vocês que aí, se o pessoal deixar, você vai mostrar umas curiosidades aqui, né? Vai ter essa máquina aí, ó. Essa é a máquina de ozônio. Nós vamos estar aqui com ela funcionando 30 minutos. Vamos fechar o caminhão. Não pode ter ninguém dentro, porque é uma coisa que você vai destruir todo o oxigênio aqui de dentro, matando todos os vírus. E se tiver alguém aí dentro, também vai estar morrendo junto. Vai morrer junto. Então isso é importante, né? Pra higienização da cabine e também pra saúde do nosso motorista. E o que vocês acham dessas portas adesivadas, assim, quando chegam aqui, ó? Cara, isso é top. Aí, ó. O concessionário falou que é top. Ficou muito bonito. Com o caminhão, deixando uma beleza, mas... Deve ser o moleque novo, não gosta dessas folheiragens. Minhas concessionárias também gostam. Aí, isso aí, pessoal. Vamos botar pra fazer aí, ó. Falei pra vocês que ia mostrar umas curiosidades, né? Que o pessoal deixasse nós gravar. Então mete bala no bagulho aí. Vai lá, meu amigo. Vai lá, meu chefe. O povo aqui é gente boa, gurizada. Deixando a gente filmar tudo. Olha lá o chefe lá. Dá um salve de novo aí, ó. Olha, o que eu cheguei aqui tinha uma hora e pouquinho, não era? Duas horas. Duas horas? É rápido, hein, cara. 59 minutos, ó. Já trocou o óleo tudo. E agora vai limpar o negócio da cabine, hein? Vamos desbacterizar ele. Você não vê nada. Eu achei que ia fazer barulho? Não, não faz nada. Olha a silenciosa. Eu falei assim pro cara, pode fazer o negócio aí. Ele falou, não, já tá fazendo já. Só não pode abrir agora. Não, pode deixar, senão não é morre. Aí, ó. Tá fazendo o bagulho. Eu achei que ia fazer um barulhão. Não, tá de boa. Deixa eu até mostrar isso aqui, ó. Opa. Pega lá, faz um favor. Aí, ó. Olha a diferença de um filtro com 30 mil quilômetros rodado pra um filtro novo. Então, isso é muito importante, gente, pra saúde de vocês, motorista. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu comprei o caminhão, a gente colocou filtro novo. Olha a sujeira que já tá. E eu não ando de estrada de chão de jeito nenhum. Só santo, cara. Mesmo assim, olha a sujeira. E o pessoal fala, ah, não, não vou fazer a troca. Mas olha a importância. O ar condicionado começa a ficar ruim por causa disso aí, tá? Diminui, diminui. O ar, ele força mais o motor devido a tanta sujeira. Então, isso é muito importante pra saúde de vocês, motoristas. Esse filtrinho aí, a galera se esquece dele, porque, ah, não, isso aí não tem problema não, só o filtro de ar de motor que importa. Ele fica aqui dentro, ó. Ele pega ar aqui, ó, pela estrela aqui, ó. Mas ele é importante, tanto quanto o do ar de motor, tá, gurizada? Não, eu tô só falando a verdade. Ó, galera, vou contar um case de sucesso pra vocês. Quantos rapazes tão fazendo bagulho aqui, ó. Vou perguntar, como é que esse menino burro, do jeito que ele era no nosso serviço lá, como é que ele entrou aqui na Mercedes-Benz? Pai, isso é muita dedicação. Diga lá. Não? Ele deixou um pouquinho aberto só pra tirar o... Muita dedicação, é, pra tirar o ozônio? Muita dedicação, eu vou falar, hein, João. Se você entrar ali, você vai sentir o cheiro. Pode chegar aí. Vou morrer não, né, bicho? Tá um cheiro meio estranho mesmo. Tá sentindo um cheiro de ferro enferrujado, alguma coisa? Agora o produto vai dar... Aí você deixa ele dar uma limpada, uma saída. Deixa o outro passo na marejada, né, que ele sai daí. Aí depois bota uma granadinha aí. Granadinha. Filé. Ó, eu pedi pro pessoal não passar o silicone aqui nas portas. Porque lembra que eu falei que eu não tô conseguindo colar adesivo isso aqui por causa daquele silicone que eu passei, né? Então eu vou levar ele só pra não passar no painel, só. Pra nem pôr na porta aí, não. Aí, ó. Já estamos funcionando. Até o funcionamento fica em silêncio, caralho. Que delícia. Agora vai colocar o negócio da granada ali pra... Limpar a interna dele. Ó, só por curiosidade, eu perguntei pro rapaz aqui. Qual é a litragem que ele coloca correta? Porque muito se fala 28 litros, 30 litros. Eles colocam 29 litros e meio. E daí ele enche o filtro e ele abaixa, entendeu? Ele vai pra uns 29 litros mais ou menos. Esse é o recomendado por eles, é. Ó, deixa eu mostrar pra vocês de longe aqui, ó. Pô, a galera aqui é gente boa pra caramba, hein, velho. Esse cara me deixou filmar tudo. Mas só não põe o computador ainda. O computador eu não sei se eles vão deixar. Aí, ó. Esse cara... A gente às vezes tem uma visão errada um pouco de concessionária. Uma hora e meia o cara trocou o óleo todo, fez essa limpeza dentro ali pra mim. A gente tem uma visão de que eles nada podem, mas estão me surpreendendo. Tá bonito, né? Bonito. Aí quando dá esses erros a gente tem que gravar de novo. Já deu um erro no cartão de memória aqui. Mostrando pra vocês aí o computador que os caras usam aí. Eu não vou mostrar o programa, as coisas certinhas deles ali, porque daí também eu tô pedindo demais. Mas o cara já tá sendo gente boa de deixar eu filmar aqui dentro, né? A gente vai fazer um check-up nele aí, ver como é que tá a unidade. Uma coisa geral assim, porque como eu falei pra vocês, desde que eu comprei esse caminhão, a gente nunca viu a saúde dele desse ponto de vista, entendeu? Só olhando o filtro, olhando o óleo, essas coisas assim. Mas é interessante a gente ver como que ele tá nesse sentido aí, né? Pra evitar problemas futuros. Aí eu trouxe aqui pros caras desse... Confere pra nós aí, ó. O rapaz que mexeu no óleo, as coisas que tá olhando ali. Então eu não vou gravar isso aí não, conforme eu falei, porque... Daí já é um segredinho industrial dos caras, beleza? Trago boas notícias, gurizada. O pessoal conferiu pra mim ali no computador, tudo certinho, cara. Unidade tudo boa. Turbina também, pressão de turbina, tudo certinho. Então, só alegria pra nós aí. O que é caro, né, com essas coisas, tá filé. Aproveitar que tem uns caminhões aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Ó o acelinho. Esse aqui é câmbio automatizado. Ó que da hora. Olha que volantinho massa pra pôr num atego. Pequenininho. Será que dá o mesmo cubo aqui? Olha as ideias. Olha aí, ó. Pequenininho. Eu conheci um desse na Fenatran também, lembra? Olha o câmbio automático aí, ó. Os servinhos, as coisas tudo. Você acha feio isso aqui, ó. Pro lá de fora, assim. É bonitinho o bichinho, né? Sem câmbio, ó. Que delicadinho, cara. Esse caminhãozinho é bom pra fazer entrega, hein, menino? Pequenininho, entra em qualquer lugar. Esse é um show. Deixa eu fechar ele aqui. Tem um grandão aqui também, um 24-30 ali, ó. Dá uma cantada nos caras. Vai que eles deixam aí dar uma vorta nele. Pede mais do que pede pra Deus. Aí o bichão aí, ó. Vem com as par de mudanças, hein, galera, ó. Dois tanques de fábrica. Muitas e muitas mudanças. Esse aqui é automático, né? Se a galera deixar mais, dá uma vorta nele. Que eu não sei se esse aqui é de amostra, né? Ou se é de algum cliente. Aí, ó. As lanternas é novas já. Vou falar com o rapaz ali que... Mas tava conversando que é gerente lá do... Pós-venda lá, se ele deixar. Vou mostrar aí por dentro, né? Aí, ó. Nossa, esse banco eu vou falar pra você, bicho. Não tem coisa mais bonita, não. Você tá doido. Olha essas costurinhas. Esse banco aqui é lindo demais, cara. Tá pra nascer um banco mais bonito, hein? Agorizado. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Falei com os caras ali. Eles deixaram nós fazer um test drive nesse bicho aqui. Vou deixar isso pra um outro vídeo. Deixa eu só mostrar essa... Essa roda aqui, ó. Com Michelin ainda, hein? Aí, ó. Aí engrandece a zoa do cabra mesmo, hein? Beleza? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. E o próximo vídeo aí nós vamos fazer um testezinho nesse bichão aqui, ó. Testezinho é humildade demais, né? Os caras autorizam a dar uma borta nele. Então vamos lá. Particularmente, eu já falei isso pra vocês. Eu acho linda essa cor grafite aqui, ó. Esse cizão. Vamos ali pra nós tirar o xiru do box lá, que já tá atrapalhando. E no próximo vídeo nós vem com esse aí. Tudo pronto, meu jovem. Vamos tirar ele aqui. Vou colocar ele ali no aguardo ali. E a gente vai dar uma voltinha naquele outro lá, hein? Vocês vem com nós, hein, Guilherme? Vai. Fica aquele meu abraço e sempre segue nós aí pelas redes sociais. E também dá um agradecimento aqui. Eu não sei se o pessoal da concessionária vai acabar assistindo esse vídeo ou não. Mas obrigado aí pela educação, pela atenção do pessoal aí da Mercedes-Benz. Em especial da Engaveículos, né? Que é a concessionária aqui. Show de bola, viu, galera? Obrigado mesmo, hein? Quero voltar aqui uma hora dessa. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui! Deixa o like aí que no próximo tem rolê de Atego Zero, hein?